Uma mocinha de uns 13, 14 anos, pensando no futuro, no Príncipe Encantado, ela fala assim, eu quero casar com um homem muito rico e muito bonito, vai ser meu Príncipe Encantado, essa moça com uns 17 anos, mais ou menos, eu quero casar com um homem bonito, não precisa ter dinheiro não, que seja trabalhador, quer casar com um homem bom, ela com 22 anos, eu quero casar com um homem honesto, honesto, trabalhador honesto e tal, que me trate bem e tal, ela com 30, eu quero casar, essa coisa de casar é interessante, é, só que tem um caboclo, de casar, a mulher, o marido está morrendo, o caipirinha está morrendo, falou para a mulher assim, Zé, eu vou morrer mesmo, a gente sabe o que é morrer, eu vou morrer mesmo, se você tiver que casar de novo, casa com o cumpadre Antônio, é, porque ele está bem a par dos meus negócios, ele é muito bom para a gente, eu conheço ele há tanto tempo, é, se você tiver que casar de novo, casa com o cumpadre Antônio, está bom? Ela falou, eu já estava de olho no Cráudio, eles eram de casar de novo, ah, falar em casamento, sabe aqueles, aqueles trens, antigamente tinha o trem da Mogiana, que veio na minha terra, tinha a Mogiana, tinha o trem de segunda classe, onde viajavam os pobres e tinha o de primeira classe, que eram os ricos, né, sempre é assim, né, então, segunda classe, vai indo cheio de gente lá, e tem um casarzinho, ia casar aquela hora, aquele dia, ela estava de noiva, vestido de noiva, branquinho, assim, toda, coisa na cabeça e tal, assim, e o caipirinho acabou com o noivo de terninho, né, aqueles ternos de gabardinho, que eles falaram, azul, tá, gabardinho e tudo, e ali os dois, os dois pombinhos ali, né, aí, cheio de gente no vagão, né, e aí o chefe vem cobrando, né, porque é assim, né, eu lembro lá da minha terra, quando o trem passava lá, os caras, São Joaquim da Barra, e vai picotando a passagem, né, aí saiu de São Joaquim esse casar aí, né, quando estava perto de Orlândia, assim, Orlândia é a primeira cidade, né, o chefe entrou, né, Orlândia, Orlândia, com um casalzinho, picotar na mão, né, e chegou, não picotava um, picotava Orlândia, aí chegou, né, no casalzinho, aí tinha o noivo aqui e a mulher aqui, vestido de noiva, aí, Orlândia, passagem, senhor, passagem, ah, moço, nós não temos passagem, não, o quê? Não temos passagem? Não, o senhor sabe, nós vamos casar agora, nós vamos casar lá em Salles de Oliveira, Salles de Oliveira, nós vamos casar lá, nós temos, e estão arrumando uma casinha lá para nós morar lá, e nós somos pobres, eu trabalho na roça, nós não temos dinheiro e tal, então nós entramos no trem aqui sem dinheiro mesmo, sem pagar passagem, né, eu espero que o senhor compreenda, né, o homem ficou com dó deles, coitadinho, né, falou, tá bom, tá bom, é meu presente de casamento, tá bom, não precisa pagar lá, tá bom. Foi na, aí foi na frente, tinha um caipira na frente, passagem, sou convidado dele. Bom, contei esses casinhos aí, só para apresentar esse cabelo, Paulo Freire, caipira. O Paulo, o Paulo, eu gosto de contar esses casos com o Paulo, o Paulo, o Paulo gosta muito desse universo caipira, né, é violeiro, gosta dessas coisas. Uma vez eu trouxe ele no meu programa, isso em 84, nesse, aqui nesse lugar, eu fazia um programa chamado Empório Brasileiro, e ele estava chegando da França, ele e um outro, como é que se chamava? Suami Júnior. Suami Júnior, grande violonista, grande artista. Ele tinha feito uma dupla, tinha feito um disquinho lá, e fazia um sucesso danado fora do Brasil, na França, não sei aonde. Eles formaram uma dupla, sabe como é que se chamava a dupla deles? Concovo e Convexo. Aí eu apresentei eles lá, não. Porque eles faziam uma brincadeira de Alvareng e Ranchinho. A grande dupla, Alvareng e Ranchinho. O Ranchinho trabalhou comigo na Globo, se eu lembra. Fez dupla com você, né? É, fez dupla com você. O Ranchinho era tão engraçado, que às vezes me desconcertava, esse ano, que ele fazia tudo improviso, né. Um dia ele falou, mas assim, você sabe, compadre, eu peguei um ônibus aqui em São Paulo, quando eu vim gravar o pogrão aqui, peguei um ônibus e não tinha lugar para sentar, eu fiquei de pé. Aí eu fiquei de pé, assim, ó, apinhocado de gente ali. E eu fiquei atrás de uma loira, rapaz. Uma loira linda. Uma loira bonita, rapaz. E eu atrás dela ali, né. E o ônibus chacoalhando, sabe. O ônibus chacoalhando, sabe. Eu falei, e daí? Mas de repente, rapaz, a moça virou para trás e me deu uma bolacha no rosto, rapaz. Eu falei, não, o que é isso? Ela só me bateu no rosto. É, claro. O senhor está atrás de mim aí, chacoalhando aí. Eu, chacoalhando? Que chacoalhando? É os buracos de São Paulo, aqui da cidade. É a chacai do ônibus. Ele falou, o ônibus está chacoalhando, por causa de passar nos buracos aí. Eu falei, é? Faz meia hora que eu não estou parado. Mas, cumpadre, bate a viola aí. Eita, nossa. He, he, he. Você sabe que o aparelho que eu enganchei pra cantar, pra começar a cantar, demorava uma meia hora. Ele ficava, he, he, he. He, he, he. Pois é. He, he. E batia a viola. He, he. Pois é. Ô, cumpadre, você é Taubaté, eu não gosto de pé. Sou Taubaté. É? É. Ué, he, he, he. É só fazer a viagem. Ô, cumpadre, você tem viajado muito? Demais. Não estou parando. Não está parando? Não. E para Estranja? Também. É? É. Quando é que você tem ido? Eu estive na França. Ah, Francão. Onde mais você teve que ir na França? Depois fui lá para a Inglaterra. Ah, Inglaterrão, hein, cumpadre? Bom, e onde mais você fez? Na Argentina. Teve na Argentina? Tive. Ah, Argentina não. E depois? Acabei de chegar de Cuba. Vamos cantar, bora? Vamos cantar. Vamos cantar e dá mais certo. Bom, eu falei aqui as coisas de casamento aí. Casamento, é. Vamos casar? É, vamos dar um conselho para eles também, né? Um conselho para isso aí. Está precisando. Quem quiser casar, né? Está cheio de gente querendo casar aí, não tem? Quem quer casar aí, levanta a mão, por favor. Ó, tem bastante. Ó. Vamos então, né? Vamos lá. A injeção. Vamos lá. Quem ainda não casou, não se casa em janeiro. Que a desgraça desse mês se arrepete o ano inteiro. Não se casa em fevereiro. Fevereiro é mês falhado. Quem se casa nesse mês, os filhos nascem pelados. O senhor acha que alguém aqui nasceu matelado de tudo? É, tudo pelado, né? É. Falar em pelado, não fazia um homem pelado na rua. Aí prenderam ele. Prendeu, os guardas prenderam ele. Está pelado na rua? Você viu? Na Praça da Sé? Não pode. Aí levaram para a cadeia. Aí, pelado. Aí o guarda que levou ele falou para o delegado. Doutor, esse homem aqui estava na Praça da Sé, pelado. O quê? O delegado falou, o senhor estava pelado? Sim, senhor. O seu nome? Antônio Rodrigo. Antônio Rodrigo. O senhor é casado, senhor? Sou esse senhor. Casado? Quantos filhos o senhor tem? Agora estou com 42 filhos. 42 filhos? Aí eu para o guarda e falo, o moço, o guarda, a senhora está de serviço. Vamos partir para a outra? Vamos seguir. Não se case mês de março, nem que seja por decreto, criança do mês de março, nasce tudo analfabeto, não se case mês de abril, nem que seja pra ter gozo, quem se casa nesse mês, nasce os filhos mentirosos. Você sabe que eu nasci no dia primeiro de abril? Primeiro de abril. Mas eu não concordo com esse verso, não. Não, por quê? É, mentiroso? Eu não sou mentiroso? Você vai contar algum caso de mentiroso, não? De mentiroso? Ah, tem, tem uma mentira, sim. Você sabe que tem um caboclo que está contando uma mentira para o pessoal. Aí, rapaz, eu vi uma onça. A onça veio para ver assim, quando eu vi para a onça, eu peguei, tirei um, tirei um bonão assim, um bonão que eu tenho, fiz uma funda, uma pedra, peguei uma pedra correndo assim, mirei bem na cabeça da onça e mirei bem assim e fiz assim, com a funda assim para dar na testa da onça. Quando ele estava falando isso aí, passou um amigo dele, que tinha um negócio com ele, falou, ah, como é que é? Você vai comprar o cavalo ou não vai? Eu vou vender para outros. Não, peraí, rapaz. Eu falei para o senhor, eu vou ficar no negócio. O senhor é capaz de contar um negócio aqui e tal? Ah, então tá bom, passa lá. Tá bom. Aí ele parou assim e falou para o pessoal que estava ouvindo ele, ah, de onde que eu estava mesmo? Aí o senhor falou assim, você estava na pontaria. Foi só puxar o gatilho, foi pena que a voou para tudo lá. É mentiroso. Mentiroso demais. Vamos lá então? Consegui. Vamos lá. Agora que beijão, beijão de maio. Cuidado com o mês de maio, não se case nem a muque, criança do mês de maio, já vem dançando batuque, criança do mês de junho, nasce tudo com mau cheiro, já nasce sortando bomba, desde o berço é fogueteiro. Esse aí tem um caos também. Tem caos de fogueteiro? É aqueles fogueteiros assim? Tinha uma mulher, uma mulher muito gorda, naquele tempo tinha bonde, a mulher estava num bonde, muito gorda, perto de um caipirinha, aí o caipirinha ali, de repente o caipirinha falou para a mulher assim, enhora, enhora, eles falam enhora, não é senhora, enhora, ela falou, enhora o quê? Ué, a senhora me chamou? Ela falou, eu não, eu nem te conheço. Ué, eu escutei, afonso. Aí chamou ele, mãe. Vamos embora, vamos embora. Cuidado com o mês de julho, que esse mês é perigoso, criança do mês de julho, nasce tudo revoltoso, agosto, mês do desgosto, principalmente para quem ama, quem se casa nesse mês, faz xixi na cama. Xixi na cama, no começo é gostoso, aquele quentinho, mas depois esfria, né, Bodine? Esfria. Coça aqui, né? Coça. Eu já fiz muito xixi na cama. É. É. Mas de pequeno. De quando era pequeno. Bom casal que tá mais cedo, vamos lá. Vamos lá. Quem se casa em setembro, precisa ter muita sorte, que as crianças maldascadas, perrem independência ou morte, em outubro seu Colombo, descobriu o mundo novo, quem se casa nesse mês, acaba botando ovo. O senhor conhece alguém do mês de outubro, assim? Eu conheço eu mesmo, né? Eu sou de 22. É. Mas não bota o... Não bota o... Ainda não botei, não. Vamos embora, vamos embora. Vamos rematar. Vamos para diante. Vamos rematar. Em novembro seu Deodoro mostrou que tinha tutano As crianças de novembro já nascem republicano Quem chegou em até dezembro vivendo sempre sorteiro Não vai me estragar no fim a sorte de um ano inteiro Corre um voadozinho. Eu sou uma mulher feita de poesia. Já passando da minha primeira metade da vida, nasci mesmo há bem pouco tempo, depois de perceber que a vida só precisa fazer sentido do lado de dentro. E do lado de dentro, eu sou poesia. Nas horas vagas, sou médica. E muitas vezes, chego a pôr em receituário as orientações de tratamento complementar de poesia para os meus pacientes. É como isso funciona. Assim, nos pensamentos vagiantes das reflexões sobre a vida e a morte, fui desenhando o meu próprio horizonte de letras combinadas com roupa de domingo. A poesia. Olhando para as dores de alma, para os medos humanos e desumanos, para a coragem da fragilidade e para o reencontro do amor pela vida. É aí que me engravido de versos e vou parindo a poesia pelos dias feitos de dias. Espero que vocês gostem dos pares de linhas e que deixo de presente por aqui, nesta existência tão breve. Se existo, é porque alguém me vê. E se escrevo, é porque alguém me lê. Eu acabei de falar um texto aí que tem aqui atrás desse livro, como contracapa, e eu fiz questão de falar isso porque está na plateia essa minha maravilhosa, é uma médica e poetisa, Cláudia Quintana, está aqui na plateia. O marido dela, o Fábio também, aqui do lado, o Fábio com ela. E a Sônia, que é a madrinha dela, está aqui com a gente. E de contrapeso do lado dele, está um neto meu aqui, que é o Marcos Bolvinho, está aqui do lado. Este é a mágica. Mas a Cláudia tem vários livros escritos e é uma grande poetisa também, é médica e tudo. E foi em vários programas de televisão e tal, mas faz tempo que estou convidando ela para vir assistir a nossa gravação e ela está com vontade de assistir. E aproveitei que ela quebrou o pé, é, quebrou o pé, não está podendo trabalhar muito, então eu trouxe ela aí para assistir a nossa gravaçãozinha aqui. É com muito carinho que eu recebo você. Está bom? Legal. Então, e vamos botar a música na conversa. E vamos botar a música na conversa. E de novo para vocês, Paulo Freire. Solta agora, está ao lado do Seu Mar. Maravilhoso, Seu Mar. Seu Mar, apresenta esse caboclo para mim. Luico Indra. Esses três caboclo aqui é quem entende desse trabalho que nós fazemos aqui. Eles fizeram um trabalho agora, lembrando a Enesita Barroso, saudosa, nossa companheira da TV Cultura, a Enesita Barroso, que fez o programa Viola, que fez o programa Viola Minha Viola, 35 anos, sem parar, foi embora com 90 anos, ainda saía, estava no palco ainda trabalhando, cantando, e foi maravilhoso isso aí. E esse era um trabalho muito bonito. Vou falar aqui um pouquinho com o Seu, um pouquinho com ela aí. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem para a Enesita? Esse projeto foi um projeto idealizado pela Renata Greco, uma produtora carioca, nossa produtora, e ela, a Natura, foi premiado pela Natura, para fazer um disco e concertos também. E aí a gente fez uma parceria com a Circus, de discos, e aí começamos, entramos no repertório de Enesita, que é muito grande, a Bodeala teve uma vida longa, gravou muito disco, e fomos pensando as músicas que melhor se adaptavam à nossa formação. E ela também cantava tudo que vocês conhecem, que vocês conhecem, ela cantava também, então vocês fizeram uma mistura disso aí. É só os três que fazem esse trabalho? Sim, sim, no disco. É esse disco aqui? É, os três. Vamos mostrar esse disco aqui, homenagem a Enesita Barroso, do Viola Minha Viola. Viola Minha Viola. Uma salva de palmas, a Enesita Barroso. E memória. Bom, então, eu sei que você tem uns casos que você conta também, vamos aproveitar, conta um caso aí, né? Vou contar, que até eu cantei lá no Viola Minha Viola, né? E ela, sempre que ela falava assim, eu gosto muito daquele caso dos passarinhos, então a gente pôs os passarinhos no disco também. Pode ir? Pode, vamos embora. Diz que lá em Salinas, Minas Gerais, nasceram dois irmãos gêmeos. Um chamava Pedro, outro chamava Paulo. Eles eram tão parecidos quanto, mas tão parecidos que tirando a semelhança, eles eram idênticos até nas diferenças. Num tanto que lá em Salinas, ninguém mais sabe quem que é o Pedro, nem quem que é o Paulo. Nem mesmo o pai e a mãe deles. Então, todo mundo começou a chamar os dois meninos de Pedro Paulo. Pedro Paulo, desce daí, menino. Pedro Paulo, vem cá, moleque. E o Pedro Paulo e o Pedro Paulo foram crescendo, crescendo. Aquele tipo de menino que pergunta, pergunta, menino que pergunta muito, aborrece, mas fica sabido. Foram virando uns bitelos dos meninos sabidos, assim, quando ficaram jovenzinhos, um deles pôs um saco nas costas e está andando pelo mundo, está andando. Dizem que ele é o tal do homem do saco. E o outro, está lá em Salinas até hoje, começou a mexer com o passarinho. Olha o que aconteceu com ele. Um dia, Pedro Paulo descobriu que passarinho só voa por conta das asas que eles têm que faz eles ficarem mais leves que o vento. Então, Pedro Paulo imaginou como seria bonita levantar voo feito um bichinho desse, subir até lá no arco, é, vê as coisas tudo desse tamanhozinho aqui embaixo. Moço, dona, imagina só, a casa de Ramiro das dentaduras, a venda de Luizinho, a igrejinha. Pedro Paulo achou aquilo bom demais e começou a levar os passarinhos para dentro de casa. Ia criando eles tudo solto, colibri, sanhaço, beija-flor, ventivir, tec uma noite, tec uma noite, ai, 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 vai ouvindo. Tec uma noite, Pedro Paulo pegou os passarinhos tudo, amarrou bem firme nos braços, nas pernas, na cabeça, na barriga, subiu num pé de gamileira alto que só ele. Dali, Pedro Paulo se atirou no céu feito se tivesse asa. os passarinhos sem fazer força nenhuma foram levantando voo mais ele e foram subindo com Pedro Paulo e foram voando com ele e foram perdendo tamanho e foram desaumentando, desaumentando, desaumentando até que chegaram no céu, viraram tudo estrela e às vezes desce para cantar para nós, para cantar mais nós umas músicas desse tipo assim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Eu vou cantando como aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Jesus nasceu Sacristão Sacristão bateu o sino Pela força do céu Pela força do divino A luz do sol A luz do sol apareceu Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caicó É que a viola fala alto no meu peito O caboclo morava num sítio É claro que isso é um caso antigo De Inobento Ele foi chamado para a guerra Foi, né, guerra de 40 lá A famosa Segunda Guerra Mundial E ele foi chamado para a guerra Mas ele morava com a mãezinha dele Num sítio E caboclo, ele dá valor nas coisas Da terra dele e tal, né Ele começou a despedir Despediu da capoeira Do gorguinho que passava No fundo do quintal Ele começou a matutar ali Começou a despedir das coisas Queria para a guerra Queria, né Mas ele ficou preocupado Na hora que ele fosse falar Para a mãe dele Queria para a guerra Mas minha mãe Eita, velhinha boa Não é dessas mulheres Que se a derrete à toa Quando falei para ela Que eu estava escutando O chamado do Brasil Que queria que eu fosse Que nem um soldado Aguerreado Onde precisasse Que nem que todo santo Me ajudasse Minha mãe me olhou Se riu E me abraçou Ela que é tão veinha Ela que é tão fraquinha Põe naquele abraço As forças que ainda tinha E me abraçou Me atarracou Me abraçou com tanta força Que até senti No zóio Um calor diferente Um calor diferente Vai servir Vai servir E defender O Brasil O Brasil Te chamou O Brasil O Brasil Amo-te muito Amo-te como o sabiá da praia 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 Amo-te tanto Como o amo gozo E Cristo amou ardentemente a cruz Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças Nunca mais de mim Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças Nunca mais de mim Amo-te como o sabiá da praia Amo-te como a onda praia E a praia onda que a mim beijar Amo-te tanto como a branca pérola Amo-te como o sabiá da praia 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 É que a viola Fala alto no meu peito Belíssima homenagem Para a Enesita Barroso Essa música podia encerrar O show de vocês De homenagem Porque eu amo-te muito É bem Seresta de Minas Gerais João Chaves Eu sou um carioca meio mineiro Meu pai e minha mãe são de Minas Gerais Meu pai cantava essa música quando era criança Depois mais tarde eu vi o grupo Galpão Fez uma coisa linda com o Romeu e Julieta E cantava essa música, era de chorar Existe em Minas Gerais um grupo chamado João Chaves Em homenagem a ele Maravilhoso Agora eu vou pedir para eles cantar O maior sucesso da Enesita Mas antes eu vou contar um caos Um caso que tem a ver com isso que eles vão cantar Tinha um caboclo Sabe a Mardita A farmácia Mardita Minha terra O pessoal lá chuta bem Então tinha um caboclo que bebia muito E a mulher dele não sabia o que fazer para ele parar de beber Não sabia o que fazer Aí armou uma para ele Combinou com uma vizinha E falou Ele chega sempre de madrugada bêbado E quando ele chega ele desmaia E eu quero assustar ele Foi para ver Porque não pode continuar assim A mulher pegou E esperou ele chegar de madrugada Combinado com a vizinha Direitinho Ele chegou Bebo Cambaleando E está Tropeçando Está aí Pum Na cama Desmaiou E quando ele ficava assim Podia fazer o que quisesse Que não acordava Bateia na cara dele Até não acordava Só no outro dia Botaram um terno nele Terno Terno preto Terno que tinha de passeio Com gravata Botaram meia preta nele Levaram ele para a sala Botaram numa mesa Botaram a mesa assim No meio da sala Aquele tempo botava Defunto no meio da sala Botaram ele assim Com as mãos Assim Amarraram a mãozinha dele Amarraram os pés E ele Encheram de flor Compraram bastante flor Encheram de flor Em cima dele Botou quatro velas acesas Duas no pé E duas atrás E pagou as luzes tudo Acendeu as velas E a mulher dele Com um prato Ficou de um lado assim Um prato vazio Aqueles pratos de ágata Sabe? E ficou esperando ele acordar ali Quando foi lá Não sei que hora lá Ele começou a acordar Acordou para os olhos assim Foi mexer com a mão Estava amarrado Aí eu fiz assim no pé Aí ele fez assim Eu ouvi os pés juntos Assim com o sapato O pé com o sapato Fez assim Amarrado Aí fez assim Cheio de flor E aquele cheiro de vela Desassada Aí eu do lado Você viu um vulto Um vulto Do lado assim Encontra a luz Assim com a tela Ué Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? A mulher falou assim Você morreu Você está no inferno Você morreu De tanto Ele Eu ia assim Cheio de vela Aí eu falei Mãe E a senhora Quem é? Eu sou a cozinheira De satanás Eu dou de comer Quem tem fome Come idiota Come Fazia assim O prato vazio Come idiota Eu sou a cozinheira De satanás Ele falou E para a morte beber Ele não trouxe nada Esse calvinho aí É só para cantar O grande sucesso Da Eludita Que eles vão cantar Que naturalmente Vocês fazem no choro E deve ser o ponto alto Do choro É um dos pontos Esqueceu de falar Baudrinho Que o nome do nosso CD É Viola Perfumosa Viola Perfumosa Isso aqui é bonito Quem gostou Pode seguir a gente No Instagram No Facebook Ver os shows As agendas É isso E essa aí Vocês cantam no final Ou em qualquer lugar É bem perto do final Porque essa música Essa música Representa Um bocado de coisa importante Aí é a hora também Que eu tenho uma brecha Para beber uma coisinha Boa, boa Seu mais gosta Não é para falar não Eu estava falando Que na minha terra Bebe muito Eu tenho um cunhado lá Na minha terra Mas que bebe tanto Mas ele nunca ficou bêbado Olha que coisa engraçada Nunca ficou bêbado E ele tem a mania De se engloriar disso Eu nunca fiquei bêbado Na minha vida Bebo minhas pingas Mais trabalho Eu levanto cedinho Ele é carpinteiro Eu chamo Guilherme Maravilhoso A gente adora ele Mas nunca fiquei bêbado Nunca fiquei tonto Nunca fiquei zonzo Nunca vi dobrado Nada disso Faço sete Faço quatro Faço o que vocês quiserem Eu tenho essa mania E conta-se que um dia Ele estava no bar dele Que ele vai no barzinho Tomar as pinguinhas dele E entraram Dois rapazes Muito parecidos Um com o outro Mas muito parecidos E sentaram Numa mesinha lá Aí ele Ele olhou assim Viu muito parecido E fez assim Mas será que eu estou bêbado Estou vendo dobrado Ele fez assim E os caboclo sentaram lá Aí ele Mas eu nunca fiquei bêbado Ah vou lá perguntar Não é possível Aí ele foi lá E cai píriazinho Ele vai lá Já se tira a satisfação Chegou lá Falei licença Falei para um deles lá Dar licença uma perguntinha Eu estou muito bêbado Ou vocês são muito parecidos O Rafael falou Você não está bêbado Coisa nenhuma É que nós somos gêmeos Ele falou Os quatro Vamos cantar então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a marvada pinga É que eu me atrapalho Eu entro na venda E já dou meu taio Pego nos copos E dali não saio Ali mesmo eu bebo Ali mesmo eu caio Só pra carregar É que eu dou trabalho Olhar Venho da cidade Já venho cantando Pego um garrafão Que venho chupando Venho pros caminhos Venho tropicando Chifrando os barrancos Venho cambechando E no lugar que eu caio Já fico roucando Olhar O marido disse Ele me falou Larga o BBB Peço por favor Proza de homem Nunca tem valor Bebo no sol quente Pra esfriar o calor Se bebo de noite É pra fazer sua dor Oi lá Cada vez que eu caio Caiu diferente Me assou pra trás E caiu pra frente Caiu devagar Caiu de repente Vou decurruir Vou diretamente Mas sendo de pique Eu caio potente Oi lá Marvada Bebo um garrafão E já balancei Que é pra modem Ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez Porque acho cheio No primeiro corpo E chego em pé no meio No segundo trago É que eu desvazei Oi lá Ei, seu marvada Ai, ai, ai Eu passo agora Ai, ai, ai É água, meu irmão É água, né? Sei É água E agora? Eu bebo da pica Porque gosto dela Eu bebo da branca Bebo da amarela Bebo nos copos Bebo na sigela Bebo temperada Com cravo e canela Seja qualquer tempo Vai pingar na guela Oi lá Ei, 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 ei Eu fui numa festa No Rio Tietê Eu lá fui chegando O meu amanhecer Já me deram pinga Pra mim beber Já me deram pinga Pra mim beber Tava sem ferver É um absurdo isso E aí, minha Ai, meu irmão E aí, meu irmão Ah, eu bebo Eu bebi demais E fiquei mamada Eu caí no chão E fiquei deitada Ai, eu fui pra casa Ai, de braço dado Ai, de braço dado Ai, com dois soldados Ai, muito obrigado Deus é um sábio analfabeto E quando Deus Quer se rir Se esconde Dentro do zóio De uma mulher Pra ferir Porque Deus sabe Que a mulher Mesmo ferindo Consola Agora quando Deus Tá com saudade Da Santa Virgem Maria Deus se esconde Deus se esconde Nas cordas De uma viola Pra chorar Mesmo à vontade A sua malignia Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo E uma canção Todo caboclo Tem Uma viola Uma caboclo E uma canção Tenho na mente Uma canção Bem decorada Uma viola Pendurada No meu rancho De sapê Uma caboclo Pra cuidar Dos meus trapinhos Na gaiola Um passarinho Que me acorda Amanhecer Felicidade Não se compra Nem se vende Quando dois Amor se entende É de graça Até morrer Felicidade Não se compra Nem se vende Quando dois Amor se entende É de graça Até morrer Todo caboclo Todo caboclo Tem Uma viola Uma caboclo E uma canção Todo caboclo Tem Uma viola Uma caboclo E uma canção Minha cabocla Tem os olhos Tão ligeiro O olhar Tão feiticeiro Delicada No falar Tem os ciúmes Dos aris Dessa cabocla Porque ela Prende a gente Só no jeito De olhar Mas se algum dia Essa cabocla Foi embora Juro por nossa senhora Que eu vou morrer De chorar Mas se algum dia Essa cabocla Foi embora Juro por nossa senhora Que eu vou morrer De chorar Agora um recadinho Importante Para o nosso público A gente acompanhando A tecnologia Agora nós temos Um canal No Youtube É só você se inscrever E ver tudo Que a gente faz aqui Quer ver É assim Quer ver como é Youtube Ponto Com Barra SR Brasil Eita O Eita não tem não Tá É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um remédio Para os meus Desenganos É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um mistério Fora deste plano É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um remédio Para os meus Desenganos Desenganos E a viola Eu tenho que ir A viola E ajeita